Mais de 2 quilômetros de fila na travessia da Seasa, nenhum esquema especial feito pela SNPH deu conta de tanto veículo. E aí o motorista precisou ter muita paciência. Foram horas de espera. 5 horas de espera e a balsa ainda está longe. Desde que horas na fila? Desde 4 e meia da manhã. Só mesmo quem tem que ir, que precisa atravessar, que aguenta o sufoco desse. Sem previsão de travessia? Sem previsão de travessia ainda. Nós estamos aqui ainda a quase 500 metros da balsa. Sem outra opção, o motorista vai se enfileirando ao longo da BR-319. Mas não é qualquer fila. Calculando por alto, nos 2 quilômetros de espera estão ao menos 500 carros e muita reclamação. A gente chegou aqui 3 da manhã, ó. E a gente não andou ainda 1 quilômetro, né? É gente que segue para vários destinos no feriadão e que acaba surpreendida pela fila quilométrica. Para onde você está indo? Manaquiri. E essa fila? Olha, surpresa para a gente, né? Porque o certo lá era ter o quê? 6 balsas, 7 balsas. A gente não sabe o que está havendo. Se eu sair daqui para ir lá ver, eu perco a vaga praticamente. Eu estou indo para Janauacá. E agora? Agora vamos ter que esperar, né? O processo aqui, pelo jeito, vai só... Mais tarde a gente não vai sair daqui, né? Difícil, né? Você nem... Já pensei até em desistir. A Superintendência Estadual de Navegação Portos e Hidrovias, que administra a travessia da SEASA, diz que montou um esquema para atender a grande demanda. Mas o esquema especial não deu conta da demanda e, enquanto a fila aumenta, falta balsa no porto de atracação. Desde as 2 da manhã, 7 balsas estão em operação. Mesmo assim, não adiantou muita coisa. É porque realmente as pessoas deixaram para vir hoje, né? Mas desde ontem a gente está trabalhando. Inclusive, ontem nós paramos era quase 11 horas da noite. Mas todos os carros, eles foram embarcados. E hoje começou, era 2 horas da manhã. O esquema especial, que não adiantou muito, deve ser mantido até a volta do feriado na segunda-feira. Enquanto isso, resta paciência a quem não tem outra escolha, se não esperar. E a movimentação não foi intensa apenas no porto da SEASA. Na rodoviária de Manaus, o fluxo de pessoas na manhã de hoje foi grande. Os ônibus não foram suficientes para atender a demanda e muita gente. Para não perder a viagem, teve que gastar mais e ir de táxi. Quem decidiu sair de ônibus da capital precisou ter paciência. Uma grande fila se formou logo pela manhã na rodoviária de Manaus. A gente programa um mês antes, né? Todo, faz o esquema e compra as passagens antes, porque quando chegar na hora, se tomou do todo, né? Aí, quando chegar na hora, a gente vai. Para quem não se programou e decidiu viajar de última hora, teve que fazer que nem Leonardo. Pagar um pouco mais caro, mas ir de táxi. Deveriam verificar isso melhor, a questão do sábado, domingo, feriado, colocar mais ônibus, né? Para melhorar a situação aqui dos usuários, né? No caso, eu vou de táxi, né? Para outros, não teve jeito. Tiveram que esperar. O Fernando foi um deles. Eu não sabia que estava essa confusão toda, né? E está tudo desorganizado. E ele devia ter vindo antes, só que não foi informado nada. Aí os preços estão abusivos. Aí os preços um pouquinho mais baratos, vocês podem olhar, a fila até um pouco está lotada, né? Segundo a Açã, a frota de ônibus na rodoviária aumentou. Aqui na rodoviária, por exemplo, nós já temos mais de 20 ônibus extra, só na manhã de hoje. A previsão é de mais 10h à tarde e 10h à noite. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, cerca de 40 mil carros devem sair de Manaus neste feriadão. Só na ponte Rio Negro, a estimativa é que 15 mil carros deixem a capital por conta do feriado prolongado. E a gente vai ver como foi a movimentação agora à tarde na rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Olha, Amaral, desse total que vocês viram, cerca de 25 mil veículos devem passar aqui pela barreira até segunda-feira. O principal destino é a cidade de Itacoatiara, onde ocorre a festa da canção daquele município. Durante a manhã, o trânsito por aqui foi mais intenso, chegou a forma a fila, mas agora já é considerado normal. O retorno das pessoas que se deslocaram para sítios e municípios da região metropolitana, localizados aí na BR-174 e na M010, deve acontecer a partir da tarde de segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. Depois do intervalo, o corpo de homem é encontrado, enterrado na Zona Leste. E você vai ver também, acampamento reúne mais de 10 mil jovens de quatro estados em Rio Preto da Eva. O objetivo por lá é superar desafios. Música 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 O que é isso?